E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Hell's Paradise. Hoje a gente vai reagir ao episódio 4, vamos ver como que vai rolar as coisinhas, o finalzinho do último episódio deixou um gancho maldito. Então é isso aqui promete, mano, já deixa o like aí no vídeo pra dar aquela força que me ajuda muito. Também aproveita e se inscreve no canal pra não perder todos os próximos vídeos, eu tô fazendo um react da maioria dos animes de temporada, tem Tengoku, Daimakyo, Demon Slayer. Dá uma olhada aí que eu tenho certeza que você vai curtir algum e agora bora pro react. Lâmina Dragão Flashback Caraca Ficou bravo, mano. Ficou bravo, mano. Olha. Ele tem cara de ser fodão, mano Mas ao mesmo tempo ele tem cara de maluco Caraca, mano Caraca, mano Nossa, que bagulho louco Foi a sensação Ixi, ele quer matar os caras também Ixi, ele quer matar os caras também Olha, será, mano? É uma opção, né? Olha o bichão lá Tinha acabado assim, mano Que bicho é esse? Inferno e paraíso Olha Nossa, ele destruiu ali a boquinha do peixe, mano O bagulho tá mó legal, mano Nossa, velho Caraca, shingeki no kyodin, mano 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 Exatamente igual shingeki no kyodin Nossa, que bizarro Vou usar o ninjutsu Vou usar o ninjutsu E já era o bichão Nossa, olha isso E já era o bichão E já era o bichão E já era o bichão No inferno Cuidado Essa cara ia pegando o bagulho, mano Olha esse bichão, mano Olha esse bichão, mano Salvo Opa, opa Chegou alguém Ah, menina lá Não morreu Izuriha Igual ao do Dr. Stone Tem dois com ela? É dois porque veio um de outro? Ou porque ela precisa de dois, cara? Nem lembro que você mostrou antes E vai e aí Aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha lá, olha lá Nossa Sai pra lá Olha lá Vamos lá. 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 Tá com medinho, Kabimaru? Pior que eu gostei da personalidade dela, mano. Ela vai parecer bem foda. Vamos lá. 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 Meu Deus, velho Mas calma, ela mentiu da irmã também? Eu acho que ela realmente mentiu da irmã também Olha De novo, velho Eu sou casado Eu sou casado Poxa, ela caiu, mano Ué, caiu do nada? Mano, esse cara aí, velho Foi de base, velho Parece ser mó da hora Eu sou casado E agora que tá mais bonito Olha os bichão, mano Eu sou casado 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 Será que ele vai deixar a irmã pra trás, mano? Ai, nossa Eita, os bichos falam, mano Mano Mano, os bichos falam Meu Deus Só que eles são iguais Só que eles são iguais, mano Tipo, o peixe é igual Tinha um roxo Ele é igual Mano, mano Mano, o que que tá acontecendo aqui? Toma Toma Tinha um roxo 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 O que é isso? A maioria já morreu, né, mano? Ficou só alguns Vai acabar, né? É isso aí, gente O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo Também não esquece de deixar o like aí no vídeo Pra dar aquela força Tamo junto e falou!